A prática de mentalizar a estrela prática Estrela prânica Acho que foi um erro de digitação Atrai qual falange espiritual? Por que a cor dourada é percebida nessas ocasiões? É o seguinte, estrela prânica É uma prática utilizada dentro da Kriya Yoga Dos mestres Babaji, Lahiri, Mahasai Yuketesua, Yogananda Entretanto, a estrela prânica Foi uma técnica passada pelo Krishna Para o Arjuna 2000 e pouco antes de Cristo Essa técnica se perdeu, Rafael, ao longo do tempo E foi resgatada séculos depois pelo mestre Babaji Dentro da linha da Kriya Yoga Mas a técnica, ela é considerada do Krishna para o Arjuna Então a visualização de uma estrela prânica Por que? Felipe, quando você pensa em estrela Você lembra de céu ou de terra? De céu Então qual é o valor de um iniciado? Ou de mar Valor celeste Quer dizer, o valor que vem do alto Então por metáfora Alguém realizado na parte espiritual Seria igual a uma estrela E uma estrela de cinco pontas É uma cabeça Dois braços e dois pés Quer dizer, um iniciado em pé Rafael, você puxa um círculo em volta É a aura da pessoa E essa aura é dourada Porque dourada Alquimia Você pega o vil metal Passa pelo cadinho da prova E transforma em ouro Alquimia Que é interna Pega alguém ferrujado de ignorância Passa ela pelo cadinho da iniciação E transforma ela num homem dourado Alguém de ouro Alguém que se transformou E esse é o dourado Que brilha Na aura Então a estrela prânica É visualizada como uma esfera Amarela dourada Como uma lua cheia Uma esfera azul Dentro da amarela E no meio Uma estrela prânica brilhante O azul em volta É o valor celeste O dourado é a aura É muito legal a estrela prânica Bonito né Eu tenho várias práticas Que eu aprendi fora do corpo Eu nunca fui iniciado em nada Porque algumas coisas Eu lembro de outra vida E outras eu fui aprendendo Durante as saídas Então Em cursos e palestras Eu passo práticas É difícil aqui num podcast Fazer uma prática dessa Porque exigiria uma turma Aprofundando Estudando Não é uma coisa que você pode passar Não por esoterismo É que você precisa de uma turma Aprofundando Pra dentro de uma sinergia Você fala Tá na hora de vocês conhecerem Práticas de estrela prânica Você não pode jogar isso em aberto Não é por esoterismo É que precisa de uma sinergia específica E evoca uma egrégora Essa egrégora Não é nem a da Kriyoga Mas a do Krishna Que é a origem da estrela prânica O Krishna passando para o Ajuna É muito bonita a história Olha a estrela prânica Pra mim é um tema de coração Você tem uma ligação muito forte Esse assunto do hinduísmo É porque será né Felipe É porque eu queria Um dia eu queria fazer um programa Um programa sobre hinduísmo Podemos fazer um programa sobre hinduísmo Eu fiz lá no Projeto Farol Alguns programas sobre hinduísmo Acho que foi como aulas Mas a gente pode fazer pergunta e resposta Sobre hinduísmo Aí eu conto Krishna, Shiva E tantos outros Eu conto pra vocês aí um pouquinho Pode ser um próximo programa Pode ser da hora